E aí galera da Kairos, esse é meu VFAC, eu sou o Leonardo Dutra Laurindo e vou começar me apresentando. Bom, eu tenho 25 anos, sou formado pela Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo em Logística e Transportes e sou carioca, nasci em Petrópolis, fui pra Magé, tipo, mano, Magé, Magé é Magé. Aí depois eu mudei pra São Paulo capital e hoje eu resido em Guarulhos, terra do aeroporto e tal. Bom, então vamos começar com a primeira pergunta, a primeira pergunta é do Felipe de Andrade. Você prefere imigrantes ou a via Dutra? Cara, Dutra, mano, eu gosto pra caramba do Dutra, sempre viajei pela Dutra, mesmo porque é por ela que eu vou e volto do Rio de Janeiro e ela é muito segura, assim, graças a Deus a gente nunca teve acidente grave, mas, enfim. Bom, próxima pergunta é do Felipe de Andrade também. Qual a menina mais crente da Kairos? Próxima pergunta. Próxima pergunta é do Rodrigo Ribeiro. Por que o logo da Umbrella Corp? Cara, eu gosto muito de Apocalipse Zumbi. Pra quem jogava videogame na década de 90 conhece o Resident Evil e, meu, pirava o Resident Evil, cara. Pra mim, a Umbrella Corp tá no sangue, assim. Mas, enfim. É por isso, eu queria criar uma polêmica também. Vocês demoraram muito pra perceber o logo. Eu pensei que já logo na primeira pergunta eu já ia falar, meu, mas que diabo esse logo da Umbrella Corp tá aparecendo aí? Bom, cara, foi pra criar uma polêmicazinha, né? Claro, eu gosto de criar uma polêmica de vez em quando. Bom, próxima pergunta é do Rodis. Se você tivesse uma namorada e ela falasse que tem um chamado missionário para a Ásia, e vou tentar dar uma resumida, e você teria que ficar três anos sem ela, o que você faria? Bom, eu ia falar, meu, se Deus falou com você, quem sou eu pra dizer o contrário, na verdade? Vai lá, pra Ásia, se vira. Não come cachorro na China, pelo amor de Deus, porque eu gosto de cachorro pra caramba. Eu tenho um... Só não vai pro Oriente Médio, né? Porque daqui a pouco o Oriente Médio, do jeito que as coisas são lá, pega fogo e tal. E, meu, de repente, aquele lugar lá cheio de petróleo, que parada explode lá, tudo explode. Vai mudar o eixo da Terra, cara. O eixo da Terra é assim, mais ou menos, vai mudar umas três horas aí no relógio. As ondas do mar vão ficar sinistras antes de ter um pequeno ensaio do filme 2012. Mas... Oriente Médio, não, né? Pelo amor de Deus. É verdade que quanto mais buscamos a nossa felicidade, mais perdemos amigos? Rodrigo Ribeiro. Realmente é verdade, Rodson. Eu acho que às vezes a gente se sente feliz por falar o que pensa. Às vezes, quando nós falamos o que pensa, aquela pessoa que dizia ser seu amigo, ela acaba não gostando muito de ouvir aquilo que você fala, né? A gente vê muitos casos, assim, por exemplo, do Rafinha, que fez uma piada e acabou perdendo um monte de amigos. Às vezes você fala algumas coisas que você não acredita que seja aquilo. mas você fala com uma questão de fazer uma piada, de criar uma polêmicazinha, e tem sempre aqueles politicamente corretos que andam com você e falam com seu amigo, que na hora que você fala algo que é diferente da opinião dele, aí, meu, ele pensa que é, enfim. Próxima pergunta da Karina Santos, da Lenkai. Acho que é. Você sente falta da época do Orkut? Do que exatamente? Bom, eu sinto falta da organização. Era muito mais fácil você encontrar o tópico Confesso do que você ter que ficar lá girando, 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 cursou até achar o tópico do Confesso no Face. Mas o que é bom é que aquelas pessoas que estavam ativas no Orkut, elas continuaram ativas no Face. E é bom por causa disso. A gente já não perde contato com os amigos, é bom que cada um exprime a sua opinião da maneira que acha mais interessante, mas eu sinto falta só um pouco da organização que a gente tinha no Orkut. Beleza? Ah, me segue no Twitter. Iris Carvalho. Você é romântico ou faz tipo desligado? Bom, Iris, eu acho que eu sou romântico. É, eu acho que eu sou romântico, eu não faço tipo desligado, não. Embora eu tenha uma memória um pouco fraca pra datas e pra nomes, mas eu acho que eu sou romântico, sim. Próxima pergunta é do Pita. Qual seria a banda dos sonhos? Diga os integrantes. Bom, a banda dos sonhos pra mim seria na bateria Portnoy, na... Portnoy eu acho que é o ex-baterista do Dream Theater, né? Bom, no baixo do Catanbasco, na guitarra Eric Clapton, na base o Hamilton Gomes, e... no vocal Mac Power. Mac Power é o vocalista do Thurden. Meu, seria o top dos tops das bandas. Iris Carvalho. Iris Carvalho. Iris Carvalho. Pergunta. Características físicas e espirituais que não podem faltar em sua futura esposa. Físicas ou mulher de cabelo preto. Olhos claros, branquinha, assim, magrinha, mas... Mulher sempre muda. Mulher vai evoluindo. Eu mesmo tô perdendo cabelo, mas... Mas eu não sou mulher. Mas mulher também. Mas enfim, mulher fica loira, mulher... Eu acho que a característica principal seria ela gostar de mim. Sua timidez é a machimanha para as irmãs Gamari? Ah, Lari. Mas não. Porque se fosse, eu não tava solteiro, né? Bom, contino sobre algum medo seu. Eu morro de medo de altura, cara. Nossa, eu não subo na laje da minha casa, pra ter noção. Não gosto mesmo de lugares altos, assim. E... Enfim, vou em montanha-russa, vou, mas porque também tem toda a segurança, todas as leis da física trabalhando ao nosso favor. Enfim, eu não subo em laje, mas quando eu for casar, eu vou ter que subir. Aí já era, eu vou ter que perder esse medo, de qualquer jeito. Pergunta. O Thiago, Oliveira. Hum, você já fez sexo? Cara, não. Nunca fiz. Enfim, a resposta é essa. Eu sou de Ares, mas com ascendência em Vite. Essa piada foi péssima, né? Ai, meu Deus. Próxima pergunta, Ana Gabriela. O que faz da vida? Eu acabei de terminar a faculdade, eu tô desempregado. Sim, tô procurando emprego. por enquanto, a única coisa que eu faço é ficar no Facebook o dia inteiro. Lendo, tocando pelo... Enfim, é isso que eu faço. Ana Gabriela. O que gosta de fazer quando tá com tempo livre? Eu gosto de ler, gosto de tocar contrabaixo, guitarra, gosto de ficar no Facebook. É isso que eu gosto. Próxima pergunta é da Ana. Quais seus sonhos? Bom, aqueles que eu não combi? Piada. Não? Foi boa, né? Tá, tudo bem. Bom, eu sonho em ter uma família. Sonho mesmo. Como a sua próxima pergunta seria do que você... como você se vê daqui a 10 anos, eu me vejo casado com um emprego legalzinho que dê pra manter a casa, que dê pra gente ter uma vida razoável. Enfim, é assim que eu me enxergo daqui a 10 anos. Pelo menos com o mestrado terminado. Enfim, é isso que eu quero. O que você já fez e não faria novamente? Sei lá. Não sei não. Sheila Krakinski. Com quantos anos começou a tocar? Bom, comecei a tocar com 16 anos. Violão, depois fui pra contrabaixo, pra guitarra. Enfim, já toco desde dessa época. Hoje eu tô com 25 anos, então, eu acho que já toco um pouquinho de tempo já. Mas eu não toco bem não, viu? Só pra contar. Da Jade, né? Qual o livro que mais te marcou? Sem dúvida nenhuma, As Crônicas de Nárnia. Esse livro, pra mim, marcou minha vida, mudou muito a minha opinião, muitas coisas. Hoje eu penso de maneira diferente por causa desse livro. Qual foi o pior que você já leu? Bom, geralmente, quando eu começo a ler o livro, eu leio as 10 primeiras páginas. Se ele me prender, eu continuo lendo. Se ele me prender, eu continuo lendo, não. Outra pergunta da Jade, né? Se pudesse ser um personagem de filme, qual seria? Batman. Gosto muito do Batman. Denise Switz, você idolatra o Lewis? Não. Mesmo que o meu blog diga ao contrário, eu continuo dizendo que eu não idolatro o Lewis. Próxima pergunta da Denise Switz. Acho que eu acertei a pronúncia, né? Dia chuvoso ou ensolarado? Bom, eu prefiro dia ensolarado, eu sou carioca, adoro sol. Mas dia chuvoso é legal pra ficar em casa assistindo o filme debaixo da coberta, né? É bem legal. Próxima pergunta da Denise também. Maior realização pessoal? Bom, até hoje a faculdade. Essa foi uma das maiores realizações pessoais até agora. Mas acho que ainda vai vir uma melhor, talvez, quando eu casar. Aí, sim, eu vou poder falar que eu tive uma realização pessoal muito, muito boa, assim, sabe? Eu acho que é isso. Mariana Nunes, o que você mais admira em uma pessoa? Você apresenta essa característica também? Bom, eu gosto de pessoas educadas, cara. Seja legal, assim, que seja uma pessoa não muito ai meu Deus do céu, pô maluco. Não, isso não, isso é chato. Eu acho legal pessoas efusivas demais, ah, vem cá, dá um abraço. De 5 em 5 segundos quer um abraço, sabe? Gosto de pessoas efusivas. Eu gosto de pessoas educadas, que saibam dosar cada um dos sentimentos. Eu acho que eu sou um pouquinho assim. Eu acho que sim. Da Iris Carvalho, e sua conversão? Conte-nos como foi. Bom, eu nasci no hospital Santa Teresa, né? Na Petrópolis. Mas meus pais sempre foram evangélicos, assim, eu não nasci num berço de berço evangélico, tal. Nasci no hospital. Ninguém entende essa piada, assim. Enfim, é isso. Eu só sou evangélico desde pequeno. Mas eu tive realmente um momento que eu falei, pô, agora eu vou seguir mesmo com 12 anos. Mas, enfim, era isso. Rodrigo Maia, você prefere o violão de aço ou de nylon? Bom, eu prefiro o violão de aço. Ele é muito mais versátil, você pode tocar todo tipo de música com o violão de aço. Você pode tocar bossa nova, você pode tocar rock, você pode tocar um monte de coisa. Enfim, eu prefiro o violão de aço. Franciele Thais da Silva. Como você me descreve? Ah, Fran, vamos lá. Você é uma menina doce, uma menina muito legal, eu gosto muito mesmo de você. Você é uma amiga, ó, uma companheirona aqui no peito. Bom, é isso, é assim que eu te descrevo, você como uma amiga, companheira, uma menina doce, linda. Enfim, né? Próxima pergunta. Felipe de Andrade. Você acha que com essa pergunta, a cabrinha quer que você apague o ego dela? Eu acho não, eu tenho certeza que foi por causa disso. Brincadeira, franinha. Quem é você quando ninguém te vê? Pô, sou eu mesmo, normal, mesmo cara magrelo, narigudo. Normal. Próxima pergunta da Lindsay. O que não pode faltar numa mulher? Acho que eu respondi essa, né? Eu acho que não pode faltar nela um caráter. Karen Hapuki. O que te deixa zangado? Puts. O que me deixa zangado? Sabe o que me deixa zangado? Deixa zangado são algumas pessoas que elas, geralmente elas vão lá e chegam toda animada e falam vamos fazer, vamos não sei o que, vamos não sei o que lá. Pô, legal. Aí ela não faz. É isso que eu fico zangado. Já passei por muita situação dessa. A última situação dessa que eu passei foi, eu não vou nem falar porque é capaz da pessoa ver o vídeo, enfim. e, meu, eu fiquei muito nervoso, muito nervoso mesmo, estressado, sabe? E, meu, cara, que é a orientalita. Qual o versículo bíblico que te marcou? Bom, o versículo bíblico que me marcou foi, deixa eu pensar. Ah, são muitos. Primeiro, o que eu disse três, eu adoro. Galatas 2, alguma coisa, não lembro exatamente, mas diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse versículo é incrível. Sara Moli. Além de logística, qual o outro curso que você tem de fazer? O que você quer, tem vontade de fazer? Bom, eu tenho vontade de fazer engenharia naval. Eu tive matéria de navegação e portos interiores na faculdade. Eu invento documentários de navios na internet, de como se constrói. Meu, eu acho muito legal. Eu quero muito fazer engenharia naval. Acho que a próxima faculdade que eu vou fazer vai ser engenharia naval. Bom, pessoal, esse foi meu refeque. Eu espero que tenha ficado bom. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pela sua coragem e pela sua consideração. O próximo vídeo vai ser da Anna, Gabriela. E eu espero que ela arregasse nesse vídeo. Com certeza, ela vai arregaçar. ela é muito inteligente e vai ser com a mão com a suta para ela. Obrigado. Ai, meu pai de céu da perna do rio. Acorda, corta. da perna. Tchau, tchau, tchau.